Foi hoje apresentado no Palácio da Bolsa o Caixa Ribeira, o festival que traz o Fado ao Centro Histórico do Porto. Este festival junta o Fado com a cidade, com um sítio histórico, um bocado bairrista da cidade do Porto, neste caso em Lisboa foi em Alfama, e juntamos esta parte turística com a música, com o Fado, e com a restauração envolvente. E portanto é um bom fim de semana para quem quiser vir comer bem ao Porto, ouvir bons fadistas e passar duas noites de junho, que são noites bonitas, junto ao Rio de Ouro. Acho que é um programa fantástico. O preço do bilhete para mais de 40 fadistas, 28 euros, não é muito caro. E é um bom programa. Os palcos vão ser 11 palcos e durante duas noites. Para já hoje anunciámos a Carminho, Camané, Carolina e também a Cátia Guerreiro. Também queremos atrair aqui pessoas que vêm de Lisboa, nós não temos esse complexo, felizmente, bem pelo contrário, achamos que o Porto precisa de descobrir Lisboa, Lisboa precisa de descobrir o Porto. Temos aqui imagem seguramente para fazer mais alguma coisa no São João, que é o que temos procurado. Nós todos os anos procuramos inovar, procuramos trazer coisas novas. Somos muito atraentes para o turismo, mas nós precisamos que as pessoas fiquem mais tempo na cidade do Porto. Nós gostaríamos que as pessoas ficassem o mais tempo possível, porque isso aumenta o consumo. É muito importante para a hotelaria, é muito importante para os restaurantes, é muito importante para toda a atividade. E se nós conseguirmos ter, de facto, variar todos os dias coisas diferentes a acontecerem, para vários públicos, para públicos diferentes, e também para as pessoas descobrirem que o fado também se canta no Porto. A expectativa, eu acho que vai ser uma enchente no Porto, porque o Porto é uma cidade que tem um contributo enorme para o fado. E o Pedro Almeida Melo, a Maria da Fé, a Beatriz da Conceição, o Almeida Fontes Rocha, um grande guitarrista. Este espetáculo também é uma forma de gratidão, também, que o fado tem que ter com a cidade do Porto e com as pessoas do Porto. Há uns anos atrás, o Nicolau Lomã, que é filho do Alain Lomã, ofereceu-me este fado. Na altura era um inédito do Lomã, que nunca tinha sido gravado, e eu gravei-o pela primeira vez. E este poema que o Pedro Almeida Melo se refere, este rio, é o rio do outro. Sei de um rio, sei de um rio, em que as únicas estrelas, nele sempre debruçadas, são as luzes da cidade. Sei de um rio, sei de um rio, rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade, sei de um rio. Meu amor, dame os teus lábios, dame os lábios desse rio, que nasceu na minha ser, mas o sonho continua. E a minha boca, até quando, ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando, sei de um rio, sei de um rio, sei de um rio, ai, até quando. Obrigado.